Agora, vamos fazer previsões para o Brasil. Bom, eu acho que... Vamos tentar nas cartas, mas se o espiritual quiser falar com visão, a gente passa, tá? Vamos ver. Brasil imundo, Silvana. Vamos ver. Ó, aqui me mostra uma jovem contando um segredo, presta atenção. Primeira visão. Uma jovem contando um segredo em lágrimas, trazendo mais bolor. É uma famosa. Uma jovem contando um segredo cabeludo, gente. Que vai deixar as pessoas de cabelo em pé. Referente a alguma questão de isolamento que ela passou e trazendo revolta, muita mais revolta ainda. Aqui me mostra que duas mulheres vão assumir um relacionamento. Duas mulheres vão assumir um relacionamento. Pessoas da mídia. Não que é estranho, mas é que essas mulheres não aparentam, digamos, ser gays, né, gente? Mas que sejam felizes, né? E vocês sabem que eu sou muito a favor da felicidade. Tem uma pessoa, gente, tá? Que ele é um homem do internacional. Aqui me mostra um acidente com a vida dele. Me parece que um homem bonito, tá? Um homem formoso. Assim, um acidente com um cantor internacional. Trazendo perigo pra vida ou um susto. Aqui me fala também de um homem mais velho. Esse homem mais velho da mídia, ele vai ter um AVC. Carta da lua. Carta da lua, carta da árvore. Sofrimento. Ele vai ter um AVC. Então, pode trazer muito, muito sofrimento. Aqui a cigana me fala da Suécia. Um perigo na Suécia. Trazendo muitos mortos e feridos. Oh, meu Deus do céu. Aqui eu vejo criança sofrendo. Ai, Jesus. Deus proteja, Senhor. Vamos ver o que mais. Agora começou a virar as visões, tá, gente? Pera aí que eu vou botar as cartas pra cá. Vamos lá. Gente, um ocorrido com enfermeiras. Trazendo... Olha, gente, eu sou enfermeira. Eu fico o pé da vida quando acontece esse tipo de coisa. Nossa. Uma polêmica com enfermeiras. Trazendo um bafafai. Para, meu filho. A gente tem que honrar... Vocês estão ouvindo, gente? Tá caindo aqui a live, mas eu vou tentar falar, tá? Dá licença. Assim. Ocorrido com enfermeira. Trazendo desgaste na profissão. Outra coisa. Alok. Alok. Vejo um perigo com esse homem. Com esse jovem. O Alok. Cuidado. Como é que é a Dua Lipa? Aquela que canta? Como é que é? Eu não sei se fala assim Dua Lipa. Mas é aquela cantora. Também vejo um perigo na vida dela. Trazendo sofrimento. Uma doença sendo descoberta. Juliana Paz. O espiritual pede para você cuidar. Com folias que envolvem família. Eu vejo uma polêmica envolvendo a família da Juliana Paz. Roberto Carlos. Gente. Eu vejo desencarne de Roberto Carlos. Breve. Meu Deus gente. Eu sinto assim muito forte isso em mim. E isso me machuca muito. Por ter que trazer essa previsão aqui. Tá? Bárbara Paz. Já tinha feito uma previsão sobre ela. E volto a fazer. Bárbara Paz. Cuidado com a Tua saúde. Tem perigo na Tua vida. Tem gente mexendo com magia na Tua vida. Aquele moço que tentou se matar há pouco tempo. Que teve um surto. Como é que é o nome dele gente? Ai Jesus. Como é que é o nome daquele homem que tentou se matar há pouco tempo? Sampaio. Não ele. Como é que é gente o nome daquele. Ai eu não consigo lembrar o nome daquele homem. Que ele teve um surto. Sampaio. Sidney. Ou Sidney Sampaio. Uma coisa assim. Vejo ele tendo um novo surto. Ele tendo que ser hospitalizado. Este jovem vai ter que fazer um tratamento mais a fundo. Tá? Um lugar chamado Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha na Ebra do Sul. Não sei bem certo aonde fica a Lagoa Vermelha. Mas creio que seja no Rio Grande do Sul. Eu vejo um perigo. Não sei se é um local. Um lugar. Enfim. Mas o espiritual fala Lagoa Vermelha. Um perigo. Precisa de oração. Muita oração. Cidade. Precisa de oração. Gente. Olha que terrorizante. Essa visão que eu tive. Misericórdia do céu. Escuta essa visão. Meu Deus. Deixa eu me dar um negócio no coração. Eu vejo em um lugar. Eu vou... Ó. Vocês tem que entender que eu tô interpretando a visão. Mas às vezes não acontece exatamente. Né? Mas eu interpreto do jeito que eu vejo. Eu vejo um lugar. Um buraco. Meu Deus. E eu vejo pessoas sendo tiradas desse local ou buraco. E olha. O espiritual na minha visão. Júpiter. Me mostra um monte de caixão, gente. Como se fossem uns carrinhos. Levando um caixão empilhado no outro. Coisa mais horrível, gente. De ver isso aí. E eles tiram. É... Vai ter algumas mortes em massa. Eu chego a me engasgar. E eles tiram vários caixões. Caixão marrom. Antigo. Eles tiram e vão levando. Vai ter... Ai, eu tô toda arrepiada. Eu tô me sentindo mal, gente. Em algum lugar vai acontecer algo. Aonde eu vejo essa cena de retirar pessoas de um buraco. Ou de um local. Ai. Deus que reprenda. Em nome do Senhor Jesus. Vejo em um lugar, gente. Um homem surtado. Ele surta. Esse homem, ele surta. E ele atira em policiais. Em criança. Eu vejo ele como se fosse com uma... Com uma arma bem potente, gente. E ele dá bala, assim, em todo mundo. E ele atinge alguns policiais, tá? E algumas crianças. E um local. E esse local, esse local que eu vejo. É um local que já se... Que já é denominado um local perigoso. Tá? Tem uma visão, assim, ó. De um país, tá? Onde as ruas vão se abrindo. As ruas vão se abrindo, gente. Eu vejo carros caindo dentro da cratera. Ruas. Ruas se abrindo. Asfalto. Coisa mais horrível. Peço oração também. Como eu falei, a enfermagem... Tá? Enfermagem, tá? Ela vai levantar, sim, a bandeira da vitória. Como eu falei pra vocês, tem algo muito bem... Muito bom... Vindo para a enfermagem. Escutem o que eu tô falando. A enfermagem, ela será... De algum modo, ressarcida. Vejo o tanto... Ai, que cheirinho. Passou algum cheiro? Ai, que cheiro bom. A enfermagem... Cheiro de rosa, né? Me dá aqui. A enfermagem será ressarcida. Ai, adorei esse cheiro de rosa, gente. É pra minha cigana. Eu amei. Enfermagem sendo ressarcida. Professores sendo ressarcidos de algum modo. Quando eu falo ressarcidos, é simplesmente honrados, glorificados. A fase ruim vai passar, diz o espiritual. Me parece que é no Rio Grande do Sul, ou no Paraná. Alguém coloca fogo em uma casa, por ciúme. Uma casa de uma mulher incendiada. E essa mulher podendo perder a vida. Um homem, eu acho que é um homem, um antigo relacionamento. Ele taca fogo. Eu vejo os bombeiros tentando apagar o fogo, tá? Desta casa. E, inclusive, eu estou aqui falando pra vocês cuidar dos relacionamentos de vocês. Que nem todas as pessoas que são uns anjos parecem que são. Não são. Gente, olha a visão que eu tive. Meu Deus. Vai ser encontrado ouro aqui no Brasil, em uma casa ou em um lugar. Ouro, gente. Vai ser encontrado ouro. Isso é muito bom. Muito bom, tá? Ouro sendo encontrado. Gente, qual é aquela doença do... Como é que é? Que tem como transmissor o barbeiro? Como é que é aquela doença que o barbeiro transmite? Malária? É um bichinho? Gente, eu não sei. Eu vejo uma doença que atinge principalmente o Nordeste. Porque eu consigo ver o chão seco de um lugar que tem um chão seco. É uma doença que é transmitida por um bichinho. Parece o barbeiro. Mas não sei se é, gente. Não consigo entender assim muito. Mas eu vejo essa notícia se espalhando chagas. Chagas, eu acho, né? Doença de chagas. Em algum lugar isso sendo recorrente ou frequente, tá? Ó, gente. Eu não sei o que vai acontecer. Mas na minha cabeça eu vejo um velório. E esse velório... É uma pessoa que era muito fã do Grêmio. Ou um jogador. Ou um torcedor. Ou um sonhador. Não sei. Mas eu sei que o velório dele é todo tipo do Grêmio. Que essa pessoa que... Esse menino ou essa pessoa, enfim. Essa pessoa que desencarna. Talvez por uma tragédia. Ele era fã do Grêmio, tá? Então eu peço muito cuidado. Muito cuidado. Cuidado em tudo. Ok? Gente. Signo de... Peixes, câncer, sagitário. Recebendo uma bolada de dinheiro inesperado. Virgem. Capricórnio. Escorpião. E Libra. Tomar cuidado com a saúde. Principalmente as partes baixas. Bexiga. Principalmente mulheres. Últero. Ovário. Áries, leão e touro. Cuidar com o emocional. O emocional pode estar abalado de algum modo. Gente. Para finalizar aqui. Eu vejo uma visão com uma grávida. Uma atrocidade ocorrendo com uma grávida. Que vai chamar a atenção de muitas pessoas. Pelo modo que foi cidado isso. Então, oremos. 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 Em nome do Senhor Jesus. Ok? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês. De uma forma infinita. Eu desejo tudo do que há de melhor nessa vida. Tchau, tchau. Ah, última previsão. Eduardo Costa vai passar por algo bem sério na saúde. Levando a hospitalização. Então, eu peço oração também. Até mais.